Sabedade público, nós podemos constatar que tem uma pressão enormemente de doenças de casa, nós podemos preparar que tem uma lista de larga de espera. E hoje em dia, nós me escutamos com a doença, e nós vamos reportar duas semanas, e não está fácil de chegar a uma semana, e hoje em dia, e duas semanas passam, já há sintomas que nós temos que se empeorar, ou nós vamos buscar uma maneira para a ajuda da curva. Então, nós estamos vendo aqui, com a doença, que tem uma pressão enorme, pois o ministro de Sabedade Público, o ministro Richard Feser, não tinha um plano de manejo para pagar as problemáticas aqui. Em teoria, consequentemente, há uma pressão enorme, e há uma pressão enorme, mas há mais de 500 pacientes mais. O ministro de Sabedade Público, o ministro de Sabedade Público, não tinha um plano de manejo para atender o paciente sem pagar o paciente aqui. Ante, eu lembro, eu te avisei, como é que há um médico que tem um serviço com os madres de buscar? Como é que há um médico que tem um ser humano que tem um sentimento, que tem um vocação para um serviço no ser humano central? Como é que vai funcionar dia em dia, se não está aguardando pagar o paciente aqui? Ante, eu lembro, é mais triste que eu estou aguardando ninguém, que tem dois médicos em mesmo consultório, para o senhor ministro de Sabedade Público, que é que eu não vou pagar. Ante, eu te avisei, eu vou dar uma pressão também, não somente no médico, mas agora eu vou chegar no counter para pagar o serviço, nessuno que está representado, que é para o meu cara. Para o cliente, também não tem o cara, não tem o retrato, não é contento, infeliz. Ante, eu te avisei, quem está agora perjudicar o final? Nosso povo, cada um com o trabalho doctor, está agora tratado de uma forma como se sentir bom na casa. De mês, como paciente, você está malo, de mês, como paciente, você está botando um sentimento que é bom, e você está chegando, você está raiando, você está achando, você está ajudando, a base de falta de um manejo de ministro aqui na Ana. Eu tenho que fazer um ministro de modelo aqui, se eu tenho um pacote de jurisprudência, se eu não tenho outra forma para me pôr-tei em frente, como eu te quero, parte de modelo, mas se termina, três anos, a ministro aqui está modelado a Ana Tukaminda, e eu te quero, aí é o momento, o senhor Richard Visser, eu tenho que fazer um pacote de conflitorio, para que a carteira aqui, não tem espaço para dizer que é problema real, você está muito básico, com o pessoal, conflito de interesse, e eu tenho que fazer um ministro, e eu tenho que fazer um dono de boteca, e eu tenho que fazer um pato de lavatório na familiar, e eu tenho que fazer um diferente importo, exporto de produtos, que é mais com o box-bunny, e eu tenho que fazer um trabalho, e eu tenho que fazer um octopus, que eu tenho que fazer um creme, e eu tenho que fazer um bom governador de um país, que é o comissão e o ministro, bom governador, que é uma transparência, transparência que é bem, eu não posso ter posicionado conflitorio, de um bom manejo, posso amanhã botar verso aqui, com a mesma posição, posso não servir tanto o Deus para eu, eu não posso fazer tanto o que eu para eu, eu não posso manejar um negócio, e quer estimular mais negócios, para o mesmo território, então, lá que o povo aqui sofre, então, o ministro Pisa, que o ministro aqui, não tem capacidade, e é tempo, e espaço, e é voluntad, e é bondade, para trazer a boa governação.